Um jovem de 21 anos foi preso durante uma operação da polícia em Poços de Caldas. Ele é suspeito de usar as redes sociais para mostrar armas e drogas. Bilu, bilu, bilu! Põe no ar! O bairro Cascatinha, em Poços de Caldas, era o principal alvo da operação. Segundo informações da polícia militar, o jovem suspeito de tráfico de drogas foi preso em casa. Ainda de acordo com a polícia, ele postava nas redes sociais armas e drogas usadas por ele. Inclusive, havia cartazes afixados no portão com menções ao PCC. Os militares informaram que ele tentou fugir por uma casa ao lado, mas foi detido e levado para a delegacia. Os policiais ainda informaram que ele tem várias passagens por tráfico de drogas. Tomoreira, não é fácil não, companheirinho. Preso, após, mostra armas e drogas nas redes sociais. Vê se pode. Olha o Brasil que nós estamos. O cara mostrando armas.